Água Fazia muito calor. Yara tomou um banho, vestiu seu uniforme e, antes de sair para a escola, voltou ao banheiro para escovar os dentes. Ao colocar o creme dental na escova, percebeu que uma gotinha de água vibrava dentro da pia. Achou estranho e passou a observar toda aquela agitação. De repente, ouviu. Ei, Yara, vai estudar? Não era possível. A gotinha falava. A menina estava encantada. Sua nova amiga passou a ensinar que a água é muito preciosa para a vida das plantas, dos animais e dos seres humanos. Também contribuímos para manter a umidade do ar. Podemos formar rios muito extensos e caudalosos, como o São Francisco e o Amazonas. E continuou. Além disso, criamos os lagos e os oceanos, que cobrem a maior parte da superfície de nosso planeta. Mas como vocês conseguem estar em tantos lugares? Ótima pergunta. Na natureza, somos encontradas em três formas diferentes. Líquida, como na água que você bebe. Vapor, como naquela fumacinha que sai da chaleira. E sólida, como no gelo do congelador. Então, vocês ficam mudando o tempo todo? Isso mesmo. Se estamos líquidas, podemos viajar da terra para o céu, evaporando. Nas chuvas, podemos voltar das nuvens. Também ficamos sólidas, congeladas em regiões bem frias. Mas quando o calor chega, voltamos à forma líquida. E tornamos a evaporar. Então, você está prestes a partir? Isso mesmo, Yara. Porém, não se preocupe. Mudarei de forma e participarei de ciclos. Por isso, tenho quase certeza de que nos reencontraremos. Ciclos? É o ciclo da água. Estamos sempre a viajar dos mares, do solo, dos rios, das plantas e de outros organismos para o céu. Onde formamos nuvens. Depois, retornamos como chuva, granizo ou neve. Nesse momento, Yara, um pouco aflita, perguntou. Gotinha, você não se cansa? De maneira alguma. A minha vida é esse ciclo. De repente, a Gotinha ficou preocupada. O que foi, Gotinha? Por que ficou triste? Infelizmente, muitas pessoas não cuidam bem de mim. Como assim? Há pessoas que jogam lixo nos rios, prejudicando a vida dos peixes e dos animais que bebem de minhas águas. Essas pessoas poluem também os oceanos, provocando a morte de muitos animais marinhos. Nós ajudamos tanto as pessoas, não merecemos ser tratadas assim. Também acho. Isso é um desaforo. Nós ajudamos até na produção de energia elétrica. Energia elétrica? Sim, Yara. No Brasil, a maior parte da eletricidade é produzida a partir da água. Chamamos isso de energia hidrelétrica. Nossa, Gotinha! Como isso acontece? Primeiro, são feitos estudos para avaliar o volume e a correnteza de um determinado rio. Em seguida, são construídas barragens de concreto para criar uma represa. A água acumulada, então, flui e move as hélices de uma turbina. Isso gera energia elétrica que chega, enfim, por cabos metálicos às residências. Enquanto conversavam, o calor aumentou. Mais agitada, a Gotinha disse. Yara, parece que vou evaporar e começar outro ciclo de aventuras. Tchau, Gotinha! Muito obrigada e boa viagem! A Gotinha evaporou e Yara foi à escola, feliz da vida com as novas descobertas.